Aplausos Aplausos A lua cheia do céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por vez a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Deus ouviu as presas daquele jovem casal Resolveu lá no céu mandar o mais lindo sinal E nem em cima a luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia do céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por vez a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar Uma vez por vez a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Que nem mesmo tempo foiIELD Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pai, tudo onehmer é só, me eu confirmar